Mas aí o sol não deixa de brilhar aqui também não, viu pessoal? Lá viu o Real Mariquemes, penetrou, vai fazer o primeiro, pode ser, bateu na trave e foi pra fora! Muito perigosa, né? A defesa do Ceará estava bem, estava marcando bem, conseguiu antecipar. Escanteio cobrado, lateral ali pra equipe do Real Mariquemes, da equipe do Real Mariquemes. Não, desse jeito não, bola errada, lá vai fazer a equipe do Real Mariquemes, cruzamento pra dentro! Chegou o Jade! Não tem tanto sucesso, né? Mas a zagueirona acabou recompondo. Olha o Ceará! O Ceará vem mais uma vez, perigosamente, vinha, né? Mas já foi marcado, mas o lado direito, buscando ali a jogada, né? Sempre a Jade aqui pelo lado direito, ela faz a projeção, cruzamento, colocou o pé na bola doce pra escanteio do Ceará! Aqui é porque o Sábio fala, porque o Ceará vem perigosamente, Anaísa, vai fazer o cruzamento, feito! Mais a hora, chegou a marcação! Pissaia, Edna Baiana, aparece ali pra ajudar exatamente a Lana, ela chuta dali, a bola vai por cima do gol, o soltinho de retorno pra equipe do Real Mariquemes. Capa na bola, tirou, se atrapalhou ali a defesa, brigou mais uma vez, Gil Moraes, vem pro meio, foi puxada, sobrou o corpo, Pissaia vai fazer, a bola bate na leteça e não entra! Capa, gente! Ceará vem, ó, pelo lado direito, cruzamento, Michele, bola pra trás! Que lance! ...que já tiveram! Tô terminando já o primeiro tempo, pode ser agora o grande momento do Ceará, Anaísa! Levantou, cabeceou ali a Edna, a bola passa por cima do gol! Com resultado positivo! O Ceará vai no ataque ali pelo lado direito, cruzamento, Letícia agarrou ali, não deu sobra! Ali, aliás, na cabeça de área ali, você tá vendo a 10, é Barroso, levantamento feito no primeiro palco, passou por todo mundo! ...quase acendo o gol contra, não vai vir buscar a bola! Anaísa! Isso é a Jade! Vai fazer o cruzamento, Jade, 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 Jade! A goleira bateu ali no... ... ... ... ... ... ... ... Tanto que elas lutaram... Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página, facebook.com.br fcfutebol. ...